o que nós viveremos ali. Amém? Queridos, nós estamos em uma série de mensagens com o tema Uma Vida Abençoada. E nós temos buscado na palavra princípios claros que nos mostram a ótica de Deus sobre o que é uma vida abençoada. Muitas pessoas imaginam o que seja uma vida abençoada, mas Deus, que é o promotor da bênção, é quem nos ensina os princípios, as direções, os conselhos para que eu e você construamos essa vida abençoada. Ter uma vida abençoada é ter poder sobrenatural trabalhando em seu favor. Assim como ter uma vida amaldiçoada é ter poder sobrenatural trabalhando contra você. E nós falamos sobre isso desde o início dessa série. E, na primeira palavra, nós trouxemos o fundamento. Não foi apenas a primeira palavra, mas é o fundamento. Foi a palavra mais importante. E a direção que nós demos para a igreja é que uma vida abençoada só acontece quando nós colocamos Deus como prioridade. Deus como prioridade. No primeiro lugar, Ele é o centro da minha vida. Ele é o fundamento das minhas decisões, das minhas escolhas. No primeiro dia da semana, eu estou na casa de Deus. Na primeira hora do meu dia, eu estou na presença de Deus. Os primeiros e melhores frutos da minha terra, eu consagro a Deus. Por quê? Porque Deus é prioridade. Ele é prioridade. Eu tenho outras prioridades na vida, mas a maior prioridade da minha vida é Deus. Ele é o centro. Ele é o dono da história. Ele é o dono da minha vida. Então, tudo que acontece na minha vida precisa ser aprovado por Ele, porque Ele é a minha prioridade. E um dos motivos que nós trouxemos essa direção é porque muitas pessoas, e até mesmo cristãos, não têm colocado Deus como uma prioridade. Deus está na brechinha que sobra, no recurso que sobra, no tempo que sobra, no talento que sobra. Isso se sobrar, porque Ele não tem sido uma prioridade. Mas nós alinhamos isso, e eu realmente espero que, se Deus não era, que Ele tenha se tornado uma prioridade na sua vida. Então, nós chegamos no segundo domingo. E, nesse segundo domingo, nós trouxemos um complemento. Porque, quando nós dizemos que Deus tem que ser uma prioridade, isso quer dizer que existem outros deuses, outros ídolos, que querem tomar o lugar de prioridade na nossa vida. E nós falamos desse grande ídolo, Mamon. Mamon quer governar. E Ele quer garantir para você que a sua felicidade está no dinheiro. E que o dinheiro pode garantir a sua segurança, a sua liberdade, o seu poder, a sua significância, a sua independência. Ou seja, Ele promete coisas que só Deus tem poder para garantir. E, muitas vezes, nós estamos acreditando nas promessas de Mamon. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque, domingo passado, Mamon foi destronado desse lugar. E Deus se tornou uma prioridade para nos instruir na direção daquilo que precisamos viver. A cada domingo, nós estamos aprofundando um pouco mais. Aprofundando um pouco mais. Domingo que vem, se Deus permitir, nós encerraremos essa série. Mas, hoje, eu quero aprofundar um pouco mais. Além de ter Deus como prioridade, além de destronar a Mamon da minha vida, eu preciso entender que, para ter uma vida abençoada, é necessário sofrer, passar por um transplante de coração. Um transplante de coração. O meu coração precisa mudar. Talvez meu coração precise ser substituído. Eu preciso de uma mudança. Inclusive, a Bíblia diz que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu dinheiro? É? Guarda a sua casa? Guarda o seu emprego? Guarda o quê? Guarda o seu coração. Sobretudo, de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Em versões atuais, porque dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende daquilo que está no seu coração. E eu te pergunto, como está o seu coração? Porque a condição do seu coração vai determinar a condição da sua vida. E, hoje, nós vamos passar por uma cirurgia no nosso coração aqui. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Também vai ser projetado para que você possa acompanhar. Lucas 6, versículo 38. Nós temos aqui um texto bastante conhecido. Mas o problema é que ele tem sido mal interpretado, mal compreendido. E, se eu interpreto mal, eu aplico mal. E eu preciso ler esse texto com você. Olha o que Jesus, o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer. Deem e lhes será uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois, à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus é muito direto. Só que, aqui, nós temos um erro muito comum na interpretação desse texto. E esse erro é que, normalmente, quando se cita essa referência, pensa que Jesus está falando apenas sobre dinheiro. Apenas sobre dinheiro. Na verdade, o que Jesus está fazendo é falar de algo muito mais profundo. De um princípio que influencia todas as áreas da nossa vida. E eu sei que é natural que muitos caminhem por esse prisma de que Jesus está falando apenas sobre dinheiro. Mas, para facilitar o nosso entendimento e ampliar um pouquinho o contexto, nós temos que andar um pouquinho para trás. Dois versículos. No verso 36, nós começamos a construir um contexto mais claro. Olha o que Jesus vai dizer. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Verso 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão. E só então Jesus diz. Deem, e lhes será dado. É claro que esse princípio se aplica ao dinheiro. Mas, também se aplica à realidade de que você também pode dar perdão. Você também pode dar compreensão. Você também pode dar misericórdia. Você também pode dar paciência. Esse princípio se aplica em cada área da nossa vida. Na verdade, Jesus simplesmente está falando de um dos princípios mais presentes na palavra. Que é dar. Simplesmente dar. Porque nós servimos a um Deus doador. O que quer que você dê, lhe será dado de volta. Só que o texto deixa claro que não será apenas lhe dado de volta. Mas será dado de volta em boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Querido, eu não sei se você está entendendo isso ou não. Não é apenas um retorno do seu investimento. Mas é um retorno aonde você tem boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E sabe o que vai fazer mais sentido se você entender o que significam esses termos que Jesus utiliza? Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento havia uma regra para os fazendeiros em Israel. Eles precisavam, na sua colheita, separar um espaço para que os pobres pudessem também colher um pouco da sua produção. Então, haviam dois grupos de ceifeiros. O primeiro eram aqueles que eram pagos para irem ali colher a colheita, recuperar aquele investimento. E eles faziam o seu papel. Eles eram pagos para fazer isso. Então, eles ficavam no meio dos campos e pegavam os frutos, enfim, aquilo que foi lançado, aquilo que deveria ser colhido. Mas, ao mesmo tempo, os pobres de Israel também poderiam ir ali pelos cantos e também recolher um pouco da colheita que havia sido gerada ao longo daquele tempo. E, querido, é interessante porque esses dois grupos apresentam uma diferença muito simples. O ceifeiro do primeiro grupo era pago para simplesmente recolher a colheita. Então, ele ia ali, recolhia a colheita, não importa quanto ele estava recolhendo, o que importa é que ele fizesse o que ele foi pago para fazer. Ele simplesmente receberia, no final do dia, o que estava acertado, estava garantido. O pão de cada dia estava garantido, o sustento da casa dele estava garantido. Mas, no caso dos pobres, era diferente. Eles recebiam uma única cesta. E aquela única cesta representaria a única fonte de renda para ele, de alimento para a sua família. Então, ele tinha que colocar naquela cesta tudo o que a sua família precisava para poder se alimentar, subsistir. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, conta o relato que o que eles faziam era colocar a colheita dentro da cesta e colocava o máximo que dava. Então, sabe o que eles faziam? Era uma boa medida. Então, eles iam ali e recalcavam, socavam, pisavam. Para quê? Para abrir mais espaço. E aí, eles colocavam mais e mais e mais. Então, eles sacudiam. Sabe quando você pega um saco e você sacode uma cesta para liberar mais espaço? Eles sacudiam, liberavam mais espaço. E eles colocavam mais e mais, até que começava a transbordar. A transbordar. E quando começava a transbordar, eles iam embora com aquilo que precisavam. Eu acho que você já entendeu, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte. Você pode dar a quantidade que você quiser, mas você vai receber muito mais do que você viu. É um princípio da palavra. Muito mais. Não é na mesma proporção. Muito mais. Muito mais. É o que Jesus está dizendo. Eu vou sacudir, eu vou recalcar, até que transborde aquilo que você vai receber. É um princípio. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós ouvimos isso e pensamos apenas na vida financeira. Mas não é o que Jesus está dizendo. Ele está falando que na vida financeira também. Mas, em qualquer outra área, se você tem dado amor, você vai receber uma medida multiplicada de amor. Se você tem dado perdão, você vai receber uma medida multiplicada de perdão. É o que Jesus está nos ensinando nesse texto. Se você está entendendo, você fala, eu estou, pastor. Posso resumir? Você sempre recebe de volta mais do que dá. E isso é inegociável. É inegociável. Inclusive, você pode pensar comigo com muita clareza. Quando você lança ali uma semente de maçã plantando, o que você vai colher? Uma maçã? Não. Depois de um tempo, você vai colher uma macieira. Ou seja, você lançou uma semente, mas vai colher uma macieira com muitas maçãs, que são muitas sementes. Ou seja, é desproporcional. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. E quando você entende essa verdade que eu acabei de colocar, que é uma verdade, não há dúvida. Não há nenhum tipo de manipulação. Nós estamos expondo a palavra de Deus. É o que Jesus está dizendo. Só que aí, um grande problema acontece. Porque quando eu entendo que eu posso dar muito e eu receberei muito mais, há uma tentação muito grande de dar com a motivação de receber. E aí que está o perigo. Inclusive, você vai ouvir em muitos lugares pessoas dizendo, dá muito, porque você vai receber muito. E apesar disso ser verdadeiro, se a minha única motivação para dar ou a minha maior motivação para dar é o que eu vou receber, e então eu não entendi nada, porque a recompensa é apenas uma consequência, mas a motivação tem que ser dar. Eu quero dar, porque eu sou uma pessoa generosa. Eu reconheço o que Deus fez por mim e eu quero abençoar outras pessoas. E isso aqui é muito forte, irmãos. Porque a bênção é verdade, mas a maldição também é. Por quê? Olha o que diz o verso 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Ou seja, da mesma forma, quando eu faço algo errado, eu lanço uma semente ruim, eu também receberei de volta algo muito pior. Porque o princípio funciona para um lado e para o outro. É uma via de mão dupla. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas a boa notícia, querido, é que se você tem perdoado pessoas, você receberá em troca abundância de perdão sobre a sua vida. Se você tem sido misericordioso com pessoas, você receberá de volta uma abundância de misericórdia. E esse princípio se chama lei da reciprocidade e nós precisamos entender sobre isso. Só que, querido, o grande problema nos ensinamentos que Jesus traz aqui é que o lucro material, muitas vezes, tem sido apresentado como uma motivação para se dar. Só que eu queria que você pensasse com a mente de Deus agora. Como é que você acha que Deus se sente quando alguém chega, um pregador chega e diz, vocês têm que dar muito, vocês vão receber muito mais. Então dê para receber. Como é que você acha que Deus se sente com isso? Como é que você acha? Como é que você se sentiria? Como é que você acha que Deus se sente quando o seu povo tem como motivação única receber algo em troca daquilo que deu? Querido, isso é muito sério. Eu sei que nós temos mostrado claramente que esse princípio se aplica na nossa vida. São três semanas dessa série, quatro dessa campanha e quantos testemunhos de milagres, de portas abertas têm acontecido. Só que o grande detalhe não está na recompensa. O detalhe está no coração que nós produzimos, conservamos para dar em resposta aquilo que já recebemos do Senhor. É isso que faz toda a diferença. Você quer um resumo? Deus não quer que a atitude vitória alcance a visão de receber. Deus quer que eu e você alcancemos a visão de dar. Sabendo que muito mais importante e melhor do que receber é dar. Usando a palavra de Deus, melhor é dar do que receber. E a palavra diz isso o tempo inteiro. As motivações fazem toda a diferença. Olha aqui, Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Olha Tiago 4, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Para gastar em seus prazeres. Há uns meses atrás eu preguei sobre uma vida poderosa de oração. E eu falei que algumas pessoas que não oram, não pedem, não recebem. Porque quem não ora, não recebe intervenção divina. Mas tem um outro grupo de pessoas que também não recebem. Aqueles que pedem mal, porque pedem com a motivação errada. Pedem por motivos errados. Ou seja, eu queria que você entendesse uma coisa. Deus está muito mais preocupado com a motivação do seu coração, que te leva a fazer algo, do que com aquilo que você está fazendo. Então hoje, o que nós precisamos fazer aqui é aceitar esse transplante de coração. É entender que talvez nós tenhamos uma relação de barganha com Deus em questões da nossa vida. E nós precisamos mudar isso. Entender que a bênção é uma consequência. Mas a generosidade também é uma consequência daquilo que eu faço em resposta ao que Deus já fez por mim. E é isso que eu preciso entender. Só que eu preciso agora ampliar esse contexto um pouquinho mais. Eu quero voltar mais a alguns versículos. Eu queria ir para o verso 30. No verso 30 e diante. E queria que você lesse comigo. E agora ele vai aprofundar mais. Olha o que Jesus diz. Dê a todo o que lhe pedir. Dê o quê? A todo o que lhe pedir. Pastor, meu pai tem que ler esse versículo aí. Estou pedindo as coisas para ele e não me dá? E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Está na sua Bíblia. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Qual a dificuldade de amar alguém que nos ama? Nenhuma. Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Que mérito há em fazer o bem alguém que me faz o bem? Qual a dificuldade em fazer isso? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Ou seja, eu empresto, mas eu empresto porque eu sei que ele vai me pagar. Ou seja, que mérito há nisso? Ele está dizendo, isso não é generosidade. Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Se você está com a sua Bíblia de papel, você deve estar com vontade de arrancar essa página. Vou tirar daqui, pastor. Está confuso isso aqui. Nós vamos tirar isso da Bíblia? São princípios que Jesus nos ensinou. Depois que ele fala isso tudo, é que ele diz, deem e lhe será dado. Depois que eu entendo todo esse processo, ele diz, deem e lhe será dado. Não é por coincidência que esses dois versículos começam com a mesma palavra. Dê. Dê a todo o que lhe pedi. A mesma palavra, a mesma expressão. Dar. E sabe, queridos, o que incomoda mais na maneira como se prega esse texto é que o lucro material tem sido apresentado como uma motivação para dar. Mas, na verdade, Jesus nos mostra que o lucro material é uma consequência, uma recompensa, mas a motivação tem que ser diferente. Se eu puder resumir aqui, o que Jesus está dizendo é, deem a quem lhes pedir, deem aqueles que não podem lhe pagar de volta, deem amor àqueles que não merecem, deem misericórdia àqueles que lhe fazem mal, deem o tipo de tratamento que vocês esperam receber dos outros, deem, 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 o tempo inteiro deem. Então, no finalzinho, por falar nisso, eu quero dizer uma coisa. Quando vocês fizerem, o Pai Celestial garantirá que vocês recebam muito mais em trono. São oito versículos falando de dar e um trecho de um versículo falando de receber. Sabe por quê? Porque melhor é dar do que receber. E Jesus é muito profundo, porque ele é um doador. Você consegue perceber o quão sutil é essa distinção? Enquanto, se você falar isso para pessoas que não têm a mesma fé, o mesmo temor da palavra de Deus, dar possa parecer um desapego imprudente, quando você age dando, sem esperar nada em troca, você está seguindo o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus. Inclusive, ele diz, ele é bondoso para com os gratos e maus. Ou seja, se ele é bondoso para quem é mau, para quem é ingrato, imagina como será a bondade dele para alguém que é grato e que tem um bom coração. Você imagina isso? É algo grandioso demais. E você sabe que eu e você, antes de sermos alcançados pela cruz de Cristo, pelo amor dele, éramos maus e ingratos. Mas sabe o que ele fez? Ele entregou o que ele tinha de melhor. E, através disso, nós fomos transformados. E começamos a ser trabalhados. E começamos a entender que o Senhor tem feito muito por nós. E aí é que está a grande motivação. Por que eu dou em obediência a Deus? Eu dou porque ele me amou primeiro. Porque ele deu o que ele tinha de melhor para mim. Ele não precisava dar. Eu não merecia, mas ele deu. Ele sofreu morte, morte de cruz. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. E essa é a minha motivação. É assim que está o meu coração. Sabe, querido, em outras palavras, o que Deus está dizendo é, quando você der apenas por dar, eu vou te recompensar. Só que eu não vou apenas te recompensar. Eu vou te recompensar dando algo muito maior. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Essa recompensa vem. Porque o nosso coração está focado no dar. Mas é impossível você dar e não receber. Porque Deus não trabalha contra os seus princípios. Você está entendendo, querido? Mas sabe que no Antigo Testamento, isso também era bem presente? Vamos para Deuteronômio 15. Deuteronômio 15. A partir do verso 7. Eu queria ler com você. E queria que você lesse com bastante atenção. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem fechem a mão para o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta. E emprestem-lhe literalmente, liberalmente, o que ele precisar. Cuidado. Que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Que pensamento é esse que ele está falando? O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quer ajudar o meu irmão pobre. O que fazia parte do contexto? Eu vou continuar lendo, mas só quero explicar para você. Do contexto judaico naquele período. Se você tivesse uma dívida com alguém e não conseguisse pagar, você poderia trabalhar para essa pessoa para pagar a sua dívida. Mas, às vezes, a dívida era complicada. Então, havia uma ordem que, no sétimo ano, depois que você começou a trabalhar para pagar a sua dívida, você deveria ser liberado dela. A sua dívida deveria ser cancelada. Pastor, eu estou achando que está funcionando hoje assim também, né? Então, mas era o contexto daquela época. Então, havia uma direção. E Deus está dizendo que nenhum de vocês alimenta esse pensamento ímpio. O que é um pensamento ímpio? Um pensamento que ignora a vontade de Deus. Eu não tenho temor de Deus. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Dele generosamente e sem relutância no coração. Pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Não pense que a bênção vem de você desobedecer a Deus e manter essa pessoa trabalhando com você. Não. Se você me obedecer, eu vou te abençoar. Eu vou cuidar de você. E aí ele continua. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos no sétimo ano, dele a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Irmão, isso aqui é loucura. Dele com generosidade, dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. O que Deus está dizendo é, você, ele não pagou a dívida, mas mesmo assim, você vai cancelar e ele não vai sair de mãos vazias, não. Você ainda vai dar para ele recurso, para ele começar um novo tempo da vida dele. Meu Deus, que princípio é esse? E aí ele continua. Dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Então, querido, agora no Antigo Testamento, Deus dá uma direção muito direta, muito clara. Ele deixa claro que os israelitas não deveriam relutar no seu coração. em outras versões, não deveriam cultivar um coração maligno, um coração relutante, quando der. Se você ler na NTLH, vai dizer assim, não dê com tristeza no seu coração, mas seja generoso com ele. Então, queridos, desde o Antigo Testamento, Deus já tinha muito prazer naquele que dá e dá com alegria. Naquele que tem alegria em dar. e não é difícil pra gente entender isso, porque você não fica orgulhoso não quando o seu filho não é egoísta com o coleguinho? Quando o seu filho é assim de dois, três anos, quatro anos, o coleguinha vai pegar alguma coisa dele e fala, pode ficar pra você. Acontece isso, acontece, né? Porque o normal não é isso, né? O normal não é isso. Você não fica orgulhoso e fala, meu Deus, é um poço de generosidade, meu filho. Olha que alegria. Olha que alegria. Você, por exemplo, se sente abençoado quando você tem que quase subornar, ameaçar o seu filho pra ele ser generoso com alguém? Você fica, sou muito abençoado? Não, não. Só que o que é verdadeiro para nós, pais terrenos, também é verdadeiro pro nosso pai celestial. Ele tem alegria, ele tem prazer, ele se agrada quando os filhos dele são generosos, quando fazem com a motivação certa, quando nos tornamos pessoas que que dão com alegria e de boa vontade. E é por isso que nós precisamos hoje abrir, sim, a nossa vida pra esse transplante de coração, pra essa transformação do nosso coração. E a primeira coisa que nós temos que quebrar o nosso coração é o egoísmo. Nós precisamos nos libertar de um coração egoísta. No verso 9, ele é muito claro quando fala que nós lidamos com pensamentos malignos que podem nos impedir de ter compaixão pelas pessoas. Deus rotula claramente um pensamento egoísta como maligno. O egoísmo é algo diabólico, maligno. O tempo inteiro ele sussurra nos nossos ouvidos não dá não, porque se você der você não vai ter o suficiente, ou não dá não, porque ele não merece. Tome cuidado. Ele cria uma mentalidade de escassez, de incredulidade, ou seja, ele diz não dá, porque vai que Deus não atende as suas necessidades e ele te provoca nessa direção e é por isso que a ganância e o egoísmo muitas vezes estão presentes no nosso coração. Mas olha o que nós lemos em Josué capítulo 1 versículo 8. Olha o que diz o texto. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Muitas pessoas têm usado uma chave errada desse texto pensando que o caminho da prosperidade é meditar na palavra, mas não é esse o caminho da prosperidade, mas é cumprir fielmente tudo que está na palavra e o texto garante só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu preciso executar a palavra e querido, quebrar o egoísmo é algo que não é muito fácil porque as primeiras palavras de uma criança nunca são é seu, sempre serão, é meu, vem meninar, vem me alimentar, vem trocar minha fralda, eu sou o centro das atenções. Só que o problema é que essas crianças estão com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, tem criança de 70 anos achando que a vida gira em torno deles, a vida é sobre mim, se não for do meu jeito eu fico chateado porque o egoísmo ele vem enraizado na gente, nós somos frutos de uma natureza caída, através de Adão e Eva e isso é perigoso demais, o corpo pode até crescer mas o coração não muda se nós não tivermos aí uma provocação do espírito para que nós mudemos. Um outro exemplo é quando o casal vai aí nesses drive-thru da vida aí o marido ele está ali do lado da atendente daquela atendente eletrônica e aí ele pergunta qual o seu pedido aí o marido fala olha eu quero um x-burguer duplo com batata frita e uma água com gás porque coca-cola engorda engorda o hambúrguer não nem a batata frita mas coca-cola é o problema mas eu quero isso e aí ele pergunta amor o que você vai querer aí ela fala assim não quero nada não vou dar só comer um pouquinho do seu sangue irmão o marido fica desesperado porque ele já ouviu isso antes e não foi um pouquinho que ela comeu não foi um pouquinho e aí o nosso coração egoísta controlado pelo espírito fala assim não amor mas eu faço questão de comprar um lanche para você o que você quer o que você quer aí ela fala novamente não quero nada não vou só dar uma beliscadinha no seu aí ele fala não tem jeito né e aí irmão ele já sabe que metade do pacote de batata já era e por que a gente se incomoda com isso porque nós somos egoístas nós somos assim é natural o que que tem dividir um pacote de batata pra mim tem muito problema que eu gosto muito de batata mas enfim e aí o que que tem e eu falo isso porque isso é natural do nosso coração nós nascemos assim e quando Deus confronta o nosso egoísmo na verdade o objetivo dele é que nós nos tornemos semelhantes a ele ele abriu mão da sua glória tomou a forma de um homem ele poderia simplesmente permanecer sendo Deus mas escolheu ser homem e fez isso tudo pra salvar a minha vida e ele diz o mínimo que eu espero de vocês é que vocês façam mesmo pelas pessoas pela minha vontade pelo meu projeto pra vocês mas nesse texto ele também fala que o nosso coração não é apenas egoísta ele é maligno olha o que diz o verso 7 verso 10 e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres não seja maligno não seja maligno muitas vezes nós vencemos o egoísmo e damos mas o coração se entristece o egoísmo pode nos atacar antes de darmos mas o coração maligno pode nos atacar depois que nós damos e ele está dizendo que aí está um problema porque se eu dou uma oferta se eu devolvo o meu dízimo se eu abençoo uma pessoa se eu faço algo generoso pra alguém e depois eu fico pensando será que vai me fazer falta? será que vai complicar? ele está dizendo que esse coração é maligno e nós precisamos de um transplante de coração muitas pessoas dão olha esse problema porque acham que tem que dar então fazem simplesmente por isso elas não dão porque querem dar elas dão por imposição por pressão e depois lamentam o que deram ou o quanto deram e isso é muito perigoso porque nós fazemos isso com a perspectiva errada com a perspectiva errada se você pegar cem reais e der pra alguém esses cem reais fala guarda aí pra mim que depois eu vou te pedir e um dia você chegar no auditório que essa pessoa está e você disser assim alguém me dá cem reais o que essa pessoa que tem cem reais que pertence a você vai fazer? se for a pessoa correta o que ela vai fazer? vai levantar na hora e vai te dar os cem reais e aí se você não souber do processo você vai dizer nossa rapidinho ele deu cem reais pra ele mas na verdade ele não deu cem reais pra ele o dinheiro era dele e ele apenas devolveu aquilo que ele deu e querido a gente só consegue viver essa mudança no nosso coração quando nós entendemos que nada que nós temos é nosso o homem não recebeu nada que não tenha sido dado dos céus nada tudo que nós temos é de Deus o dinheiro os dons os talentos a sua casa Deus te deu o seu carro Deus te deu a sua energia Deus te dá você pode cultivar pra ter mais energia cuidando do seu corpo mas se Deus não tivesse te dado nem energia pra cultivar você teria a sua saúde foi Deus que deu foi Deus só que o problema é que nós temos uma mentalidade de proprietários quando na verdade nós somos mordomos daquilo que Deus confiou a nossa administração e é por isso que nós temos tanta dificuldade tanta dificuldade quando falo em dar e eu boto a mão no bolso pra pegar a carteira parece que a carteira pesa e eu chego lá na frente assim pesado pesado por quê? porque eu ainda tenho na minha mente no meu coração que aquilo é meu e aí queridos nós temos que fazer mais um corte no coração porque além de vencer o coração egoísta e o coração maligno nesse texto nós lemos que nós precisamos desenvolver um coração liberal olha o que diz o verso 14 liberalmente o fornecerás do teu rebanho da tua erra e do teu lagar daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás dele com generosidade dos animais do seu rebanho do produto da sua erra e do seu lagar dele conforme a benção que o Senhor o seu Deus lhe tem dado querido talvez nós não tenhamos carruzeiras e lagares mas nós temos recebido muito de Deus e Ele espera que nós compartilhemos daquilo que Ele tem nos dado com outras pessoas nós não podemos ser sovinas ao dar nós precisamos ser generosos e é por isso que é necessário cultivar um coração liberal querido se você estiver entendendo essa palavra eu queria que você repetisse essa oração dizendo assim Deus eu nasci egoísta mas em Cristo eu nasci de novo generoso em nome de Jesus você crê no que você declarou agora? só que isso acontece quando nós vivemos o que Paulo em Romanos 12 vai dizer não vos conformeis não tomem a forma desse mundo não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente a mente precisa mudar a mente precisa mudar no antigo testamento a mente era fonte do intelecto e no novo testamento continua sendo se não mudar na mente não muda no restante da minha vida eu preciso ter uma renovação de mente querido eu acredito que possivelmente você esteja ouvindo coisas que nunca ouviu algumas pessoas me procuraram ao longo dessa palavra dizendo pastor eu sou crente há 15 anos eu nunca fui dizimista eu nunca entendi o que é oferta pastor eu nunca vivi esse princípio outros que chegaram há pouco tempo disseram pastor eu não entendi que bom que está sendo falado sobre isso mas Deus encerra com uma obra definitiva no coração porque depois de eliminar um coração egoísta um coração maligno e desenvolver um coração liberal ele diz que nós devemos desenvolver um coração grato olha o que diz o verso 15 o verso 15 olha o que ele diz lembre-se de que foi que você foi escravo aonde e que o senhor o seu Deus o redimiu é por isso que hoje dou a você essa ordem Deus começa a dizer pra eles olha aqui eu quero que vocês entendam uma coisa vocês foram por 437 anos escravos de uma nação opressora mas com mão forte e poderosa eu libertei vocês e agora eu estou relembrando a vocês o que eu fiz pra que vocês entendam que vocês não precisam de nada mais vocês já receberam muito mais do que mereciam e até mesmo imaginariam receber então eu sou generoso porque eu respondo aquilo que eu já recebi de Deus e eu acho isso tão importante porque volta e meia eu sou lembrado pelo Senhor que eu tive a graça de nascer e crescer num lar cristão tem gente que fala que testemunho forte é aquele que a pessoa conta que largou o álcool largou a dependência química largou o adultério irmão isso é um testemunho forte mesmo mas também é um testemunho muito forte você ter a graça de ter nascido num lar cristão e por causa disso você ser privado de passar por dores que você não precisava passar e quando o Senhor me lembra disso eu falo Senhor obrigado obrigado não nunca fui perfeito nunca serei mas o Senhor me protegeu de tantas coisas que poderiam ter gerado marcas na minha vida e isso é gratidão gratidão nos mínimos detalhes pode fazer aquela da morte vencer que eu nunca peço eu lembro que um dia tem um tempinho atrás Rafa estava grávida da Rebeca nossa primogênita e aí nós fomos fazer uma viagem de três dias lá em Pedra Azul organizamos ali fomos assim com dinheiro contadinho eu fui no Google e digitei aonde comer barato em Pedra Azul e eu percebi que muita gente tinha feito essa pergunta para o Google muita gente eu encontrei uma pizzaria meio bar lá na vila de Pedra Azul encontrei e eu fiquei meio preocupado para que dê certo cheguei lá irmão cinquenta e oito reais nós comemos pizza bebemos tranquilo e saímos satisfeitos com certeza não é mais esse preço né e beleza e eu falei assim legal então a gente pode vir toda noite aqui tá tudo certo a esposa gostou tá tudo ok tá tudo ok e a gente tinha programado almoço pode ser num lugar melhorzinho mas a janta já tá garantida ali e aí um dia a gente tava já se preparando pra ir lá e aí eu não sei se foi uma ligação não lembro agora se foi uma mensagem uma irmã da igreja um casal da igreja entrou em contato com a Rafa falou assim vocês já foram num restaurante tal aí ela não então vai lá que é muito bom e tal não sei o que ela começou a pesquisar é bom mas deve ser né deve ser daquele jeito ela nem se preocupa com custo não porque a gente já pagou o jantar de vocês aí irmão são os detalhes assim que pra gente pode parecer muito pequeno mas pra gente irmão é demonstração do cuidado de Deus chegamos lá chegamos cedo tinha ninguém só a gente um tratado que nem rei no restaurante e era um restaurante irmão que eu falei meu Deus do céu meu Deus zero oitocentos tem coisa que só milionário e missionário irmão só milionário e missionário só isso eu falei assim meu Deus que lugar lindo e sabe querida minha pergunta é você tem percebido o quanto que Deus cuida de você o quanto que ele tem sido generoso com você o quanto que ele cuida da sua vida nos mínimos detalhes quando eu tava lendo esse livro do Robert Morris uma vida abençoada ele contou que um dia ele foi a Costa Rica pregar e ele conheceu a história de um jovem seminarista que não tinha dinheiro pra pagar o seminário então ele trabalhava numa fazenda que produzia amendoins e naquele seminário toda sexta-feira tinha o dia da benção e cada pessoa deveria escolher alguém pra abençoar e aquele menino não tinha dinheiro então ele chegou pro dono da fazenda e falou você me permite toda sexta-feira pegar só um amendoim e você desconta do meu salário pra eu poder dar pra alguém irmão qualquer um pegava um amendoim ninguém ia perceber um amendoim mas ele tinha coração íntegro e Deus abençoa quem tem o coração íntegro Deus abençoa e ele foi e o chefe o fazendeiro ele autorizou ele foi lá e abençoou um aluno com amendoim ele foi fazendo isso toda sexta-feira até que teve um dia que ele não dava mais amendoim não ele tava dando dinheiro e de certa forma ele tava comprando lápis e material escolar pra alguns alunos do seminário passou um tempo aquele menino foi prosperando e ele começou a pagar semestres letivos de alunos daquele seminário e Deus continua abençoando ele porque a Bíblia diz que nós temos que abençoar na medida que nós temos sido abençoados na medida que nós temos sido abençoados ele entendia aquele princípio ele se formou no seminário e ele comprou a fazenda de amendoim então ele se tornou um patrocinador de jovens seminaristas por anos e anos sabe por que irmãos? porque ele entendeu o princípio que Jesus ensina nesse texto tudo isso começou com a obra no coração dele tem gente que fala eu não dou porque eu não tenho um amendoim pode mudar a vida de uma pessoa inclusive a sua vida porque quando você dá você é transformado e é esse transplante que o Senhor tá fazendo e é impressionante Deus fez uma obra no coração dele Deus fez uma obra no coração dele eu sei que quando você dá lhe será dado uma boa medida calcada sacudida e transbordante é promessa de Deus mas a sua motivação não é o receber eu dou porque eu recebi de Deus ele tem cuidado de mim ele tem me dado muito ele tem cuidado muito e ele faz isso o tempo inteiro ele faz isso o tempo inteiro sabe um outro relato que ele conta nesse livro foi pregado numa igreja sobre oferta um casal chegou no final chorando e falou pastor Robert Morris Deus disse pra gente contabilizar o nosso patrimônio escrever num cheque e entregar pra você escreveram num cheque e entregaram o pastor perguntou é pra mim é meu é é você que decide o que vai fazer e eles chegaram em pranto irmão seu patrimônio inteiro aí ele falou eu que decido é tá bom ele rasgou o cheque na frente deles aquele casal começou a chorar compulsivamente sabe quando Abraão viu o carneiro preso pelos chifres foi a mesma sensação que eles tiveram Deus tava provando a minha fé eu obedeci e ele decidiu me honrar e ele decidiu me honrar são tantos testemunhos tantos testemunhos se Deus falou algo com você obedeça faça o que ele tá sinalizando não espere talvez você possa fazer nessa semana o dia da bênção pra alguém e você vai pegar o amendoim que você tem e vai abençoar alguém nessa semana eu não sei o que ele vai fazer mas não espere porque quando você espera satanás encontra oportunidades pra tentar te fazer desistir de obedecer a Deus e ele vai te dando motivos toma cuidado a economia do país tá complicada o teu negócio não tá daquele jeito vai que falta vai que Deus não cumpre a promessa o tempo inteiro satanás quer roubar a sensibilidade do nosso coração mas nessa noite o Espírito Santo está fazendo um transplante de coração ele tá mudando o nosso coração em 1 Samuel 2 7 e 8 o Senhor diz o Senhor empobrece e enriquece abaixa e também exalta levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado provérbios 10 4 o que trabalha com mão desplicente empobrece mas a mão dos dirigentes enriquece provérbios 10 22 a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores provérbios 11 25 a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido deem e lhe será dado boa medida calcada sacudida e transbordante porque o Senhor recompensa aqueles que são fiéis mas eu já entendi que não é sobre aquilo que eu vou receber mas é sobre aquilo que eu já recebi porque eu tenho um coração grato e por isso eu dou eu sou liberal eu sou generoso e eu mudo uma cultura egoísta que está presente no Brasil e no mundo através do meu ato de generosidade um transplante de coração coloque a mão no seu coração nesse momento e diga Senhor opera agora opera agora no meu coração opera agora pode cortar no profundo pode mudar no profundo muda o que tem que ser mudado tira o que tem que ser tirado elimina o que tem que ser eliminado eu quero jogar fora o lixo do meu coração e eu quero receber a tua essência o Senhor é o grande doador o Senhor é o promotor da bênção é o Deus de toda glória é do Senhor que vem tudo que tenho tudo que eu sou e tudo que eu serei vem do Senhor e por isso eu recebo essa palavra eu aceito esse transplante eu recebo um novo coração um novo coração e eu faço isso no nome de Jesus amém aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu quero orar com você quero orar com você Senhor nós precisamos desse transplante Pai nós precisamos Senhor é tudo sobre a motivação nós sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam mas o que precisa nos mover é o fato de que há milhares de anos atrás o Senhor mandou o seu filho ele morreu ele ressuscitou perdoou os nossos pecados nos deu passaporte para o céu entregou para nós o teu espírito para que nós pudéssemos viver de forma abundante nessa terra obrigado por isso alinhe o nosso coração nessa noite nós precisamos desse transplante nós precisamos desse transplante em nome de Jesus continua com seus olhos fechados será que Deus é uma prioridade na sua vida? será que ele é uma prioridade na sua vida? eu queria dar oportunidade a todos aqui presentes de darem o primeiro lugar da sua vida para Jesus de realmente começar uma nova etapa de fé e para isso você só precisa repetir essa oração que eu vou pronunciar no fundo do seu coração não precisa ser em voz alta tá bom? então eu queria que você repetisse essa oração no fundo do coração dizendo Senhor Jesus eu te entrego o meu coração eu te peço perdão pelos meus pecados alguns eu cometi por ignorância eu não sabia que era errado outros eu até tinha uma visão mas mesmo assim eu resisti a tua vontade mas hoje eu estou entendendo que é tempo de alinhar o meu coração e por isso eu te peço perdão e te convido para me conduzir para viver a tua vontade e o teu projeto para mim e eu oro por isso no nome de Jesus amém a igreja continua com os olhos fechados em oração o meu coração é o meu coração eu não sei